Chegou a hora de chamar o nosso amigo aqui, Divino Rufino, no quadro Meu Prato é Top. Ontem, você mostrou um arroz que... Deu vontade de comer um arroz purinho, sem mais nada, né? E agora, hoje, onde é que você está, Divino? O Prato é Top, o desafio continua. Hoje nós estamos na casa da Adriana, aqui no bairro Eldorado, que recebeu a gente muito bem. A Adriana estava assistindo ontem o Balanço Geral, ela viu eu comendo o arroz da Ademira, e ela falou assim, peraí, o meu arroz é mais top que o da Ademira? Meu arroz é muito melhor, vou chamar o Divinão para vir aqui comer, e eu tenho certeza que eu vou vencer esse desafio, foi isso mesmo, Adriana? Bota aí. Isso mesmo, Filipe, gente, eu vou vencer, que meu arroz ficou topíssimo. Ó, Ademira, eu certeza que eu vou ganhar, porque é um sucesso esse arroz meu. Só que daqui a pouquinho eu vou contar aqui qual que é o arroz. É um arroz que tem um segredinho, que a gente vai contar também daqui a pouquinho. A Adriana, o Loares, tem uma loja de pimenta no Seasa, vou pedir o Samuel Dias para mostrar aqui. Olha só, faz conserva, tem pimenta desidratada, tem pimenta in natura, pimenta de todo tipo que você imaginar. Eu, Adriana, sou fã número um de pimenta, eu gosto de comida apimentada, só que eu confesso que eu estou vendo umas pimentas aqui que eu não sei o nome, né? Essa aqui é a dedo de moça. Isso, a dedo de moça, essa daqui é mais fraquinha. A dedo de moça, vamos mostrar aqui para o Samuel Dias. E essa aqui? Essa daqui é a malagueta. Pode mostrar para a gente, por favor, mostra para a cama. Essa aqui é a pimenta de cheiro, que é aquela que só dá o gostinho e o cheiro. E essa daqui, gente, é a saco de velho. Como que é o nome? Mexicana, saco de velho. Gente, essa pimenta aqui eu desafio. Quem comer essa pimenta aqui, ó. Ô, Ari, você quer que eu leve uma pimenta saco de velho para você, ô, Ari? Ô, Divino, eu quero que você pergunte para eu o seguinte, essa saco de velho aí é aquela que é considerada a mais ardida do mundo? É essa que o pessoal fala? Não, essa daqui é a terceira mais ardida do mundo. A primeira é a Carolina Rapper, a segunda é a Scorpio e essa é a terceira. Então essa daqui eu desafio, eu vou falar uma coisa para você, não é qualquer um que dá a conta de comer essa pimenta, não. Você quer que eu mande para você, Loharis? Aceito o desafio, Loharis? Eu aceito, eu gosto de pimenta, pode mandar que eu quero. Aliás, eu acho que eu já comprei na sua banca lá na Seasa, não já, Adriana? Já, já foi, já foi sim. É porque é o seguinte... Pois é, eu fui convidada agora a fazer o prato, nossa, me pegou de surpresa, mas eu acho que vai ficar bacana. Vai ficar top. Acho que eu vou vencer esse desafio aí. Aos sábados pela manhã eu costumo fazer um giro lá pela Seasa. Adriana, eu não vou comer a pimenta saco de velho, não. Mas eu vou comer aqui a dedo de moça, pode ser? Vamos ver? A dedo de moça arde, Divino. Vai dar sim, né, gente, senão... Meu Deus, ele está confundindo dedo de moça com pimenta de cheiro. Calma aí. Fala a verdade, Divino. É boa, gente. É boa, não. Não, não está muito ardida, não. Será que foi porque eu comi aqui a pontinha? Vamos ver, vou comer mais. Divino. A semente dela arde demais. Nossa, agora ardeu. Agora bateu, agora ardeu. Dá uma água para o Divino aí, pelo amor de Deus. Olha, é o seguinte, daqui a pouco o Divino vai... Nossa, eu quero água mesmo, André. Divino, a pimenta dedo de moça, ela engana a gente. Já começou a suar dor, Lóris. Você coloca na boca, parece que não arde, depois ela suja de uma vez. Olha, ele está vermelho. É isso mesmo que está acontecendo, Lóris. É exatamente o que você está narrando aí. Não, a dedo de moça, a dedo de moça, ela engana a gente. Você come, está comendo, parece que não está ardendo, de repente... Ele ia passar mal, pelo amor de Deus. Divino, você não é alérgica à pimenta, não, né? Parando. Nossa, graças a Deus, não. Está lacrimejando. Eu estou com uma fala agora picante, Lóris. Eu vou ficar o dia inteiro agora. Divino, pede um doce, uma rapadura para o Adriano e vou te chamar daqui a pouco. Ele vai experimentar meu prato. Divino, vai lá pedir um doce, alguma coisa para tirar outra. Agora eu chamo ele, vai lá, cuidado, Divino. Produção, socorro, Divino. Agora a gente volta. Mas agora vamos retomar o nosso contato com o Divino Rufino. Divino, parabéns, você tentou disfarçar que estava chorando com a pimenta. Mas não teve como não, porque eu já passei por isso também. Divino, fala a verdade. Você nunca mais vai dizer para ninguém que pimenta, dedo de moça, não arde. Bom, Lóris, para os meus credores que estavam preocupados aí, para quem eu estou devendo notinha promissória, eu estou bem, viu? Eu sobrevivi, estou aqui na aguinha. Mas a pimenta, dedo de moça, arde, viu, gente? Cuidado na hora de comer. Vai com calma. Ô, Adriana, eu quero saber se o seu arroz tem pimenta, pelo amor de Deus. Então, eu coloquei só um pouquinho, porque eu fiquei com medo, né, de o Rufino não poder comer pimenta. Aí eu fiz com bem suave, mas eu gosto é apimentado. Meu arroz, eu gosto bem apimentado. Hoje eu peguei leve com você. Ó, vamos mostrar aqui. A Adriana está muito confiante, ô, Lóris. Deixa eu deixar no chão aqui a água. Que ela vai vencer a competição do Melhor Arroz. E aí, Adriana, se você vencer, ó, você leva para... Você leva esse avental aqui exclusivo do nosso quadro, ó. Meu prato é top e ainda vai aparecer, de quebra, vai aparecer no intervalo do Top Chef Brasil hoje à noite, às 10h45, tirando onda de campeã. Uai, eu estou na torcida, né? Eu acho que, assim, não quero falar nada, não, mas meu arroz ficou muito bom. Ficou muito bom. Espero que você goste. E eu vença, né? Porque eu amo cozinhar. Você estava falando que é um arroz que você faz, que junta amigos, junta família. Vem gente de longe para comer. Vem. Assim, eu faço outros arrosos, mas esse, como era para ser mais simples, aí eu fiz esse. Que é o segredo, daqui a pouquinho eu vou contar qual é o arroz que eu fiz. Vamos mostrar qual que é o segredo? Antes, peraí, 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 então. Antes de contar o segredo, vamos deixar o segredo para o final. Vamos mostrar o que que a Adriana fez, ô, Lóris, para acompanhar o arroz. É claro que o prato principal é o arroz, o astro é o arroz, mas a Adriana fez aqui para a gente, ó, uma saladinha light, né, de alface com tomate e palmito. Conta o resto, Adriana. Aí eu fiz aqui um frango com bacon e uma panceta na airfryer. Muito bom. É, assim, que é uma coisa, eu vi que isso é bem light, né, então eu fiz a saladinha e se não for light é o frango com bacon. Só nada, Adriana, só engano. Ó, e aqui está o arroz, que é o prato principal. Mas antes de mostrar o arroz, ô, Lóris, ela colocou um segredinho nesse arroz. Um tempero especial. Que tempero que é esse, Adriana? Gente, então, é, eu vou ter que contar, né, era para ser segredo, agora todo mundo vai saber do segredo do meu arroz. O segredo, gente, eu coloquei, pega marido. Pensa, vocês aí, mulherada, que está querendo pegar marido, usa esse tempero. Funciona? E eu fiquei sabendo que o Rufino está solteiro, viu, amigas? Ó o tempero aí para vocês. Funciona, Adriana? Funciona. Funciona porque eu peguei meu marido. Foi desse jeito? Foi desse jeito, foi com... Foi pela barriga. Ó, e quem quiser conquistar a sogra também, também tem o Conquista Sogra. É, gente, se vocês não quiserem conquistar o marido e quiserem conquistar a sogra, está aqui, tem o Conquista Sogra. E aquele cara que está largado há muitos anos, já está sem, né, esperança nenhuma. Aí o Rufino diz que vai levar esse daqui, ó, pega a esposa, gente. Funciona, é maravilhoso, gente. Não é por nada, não. Não é propaganda, mas é porque, assim, faz. Vocês vão adorar. Pode ser o arroz mais simples, mas usando qualquer um desses três aqui, você pode ter certeza que vai ser sucesso. O que que tem nesse tempero aí? Conta pra gente. Então, aqui tem uns segredinhos aqui, que são várias ervas. Aí tem alho, tem cebola, tem tomate seco. E tem outras coisinhas aqui que é só o segredo que eu tenho. Você não vai entregar o ouro, né, Adriana? Que eu tenho lá no Seas. Então, o segredo está lá. Quem quiser me procurar, eu vou contar o segredo lá. Ó, então o arroz está com esse tempero. E agora a gente vai mostrar qual foi o arroz que a Adriana preparou para participar do Meu Prata é Top. E ela está confiante que ela vai vencer essa competição, Aloares. Samuel Dias, neste momento, agora são quantas horas, Janiel Arcanjo? Às 13h42 desta quinta-feira, vamos apresentar o arroz da Adriana. Está aqui. Que arroz que é esse, Adriana? Gente, eu fiz um arroz com bacon e o segredo é o temperinho pega-marido. E coloquei a pimenta biquinho e azeitona para incrementar esse arrozinho. Espero que você goste e eu ganhe. Ó, visualmente já me ganhou. Vamos ver agora o gosto, o paladar. Você serve para a gente, por favor, Adriana? Gente, o negócio aqui é tão chique que eu não sei nem... Se eu vou saber utilizar os talheres, Aloares. Ainda bem que ela colocou só um garfo e uma faca. Porque quando eu bati o olho assim de primeiro, eu falei, vixe. Vou colocar o arroz, porque não tem sentido. Depois você coloca o restante. Primeiro tem que ser o arroz, porque a gente vai avaliar o arroz. E aí depois a gente vai ali na pancetinha, na saladinha. Vamos ver então. Pode, Aloares? Já pode? Pode. Quero saber se está gostoso. A cara está boa, viu, Divino? Quero saber se está gostoso. Está bonito, né? Ó, visualmente. Muito bonito. Parece que está soltinho. Tem ali um bacon, uma pimentinha de bico, azeitona. Vamos ver então agora o sabor. Vamos lá, hein? Vamos lá, hein? O Aloares, eu acho que só esse arroz aqui não precisa de mais nada, né? Já é uma refeição, né? Eu acho que só esse arroz aqui já é uma refeição, né? Se você chegar correndo em casa, quiser fazer esse arroz aí, gente, é rapidinho e fica maravilhoso. Acho que até quem não sabe cozinhar vai dar conta de fazer esse arroz. A biquinha você pode comer, Divino. Essa aí é de boa. Essa aí é de boa. Mas depois daquela dê de moça aí, acho que melhor você comer essa. Ele está comendo. Aloares, eu quase matei o Rufino aqui, viu? Eu quase tinha meu bombeiro. E eu falei para ele, cuidado, ele não, porque eu... Isso, quase tive que ligar aqui para o bombeiro para salvar ele. Adriana, está soltinho, está bem temperado e está com bacon. Tem como alguma coisa ficar ruim com bacon, gente? Essa Adriana é esperta, rapaz. Ó, muito bom seu arroz, parabéns. Realmente é um arroz respeitável que está no páreo aí para vencer a disputa. O da Ademira também, muito bom, mas o seu também está ali, ó. Eu acho que eu vou ter dificuldade, viu, Aloares, para escolher o melhor. Mas, Adriana, parabéns. Muito bom seu arroz. Muito obrigada, gente. Espero que eu ganhe. E dá um abração para todos aí que estão torcendo para mim ganhar. Espero que eu ganhe. Mas independente de ganhar ou não, mas é receber o pessoal da Record aqui. Muito educado. Eu estou encantada aqui com o pessoal que vem da minha casa. Você estava contando que aqui só pega Record, né? Não, mas sério, minha família inteira é só Record. Pode vir aqui em casa, de dia e de noite é Record. Ô, Adriana. Sim, Aloares. Deixa eu só te alertar, porque o Divino é o seguinte. Se você abrir uma brecha, ele vai querer uma marmita para levar desse arroz. Só que ele tem uma mania de falar que vai trazer para mim e não traz. Né, Divino? Cadê o prato que a mãe da Débora Lira, a sogra da Débora Lira fez? Ô, Aloares, você não sabe o que aconteceu, Aloares. É uma história muito triste. Adriana, e aí ele está me ensinando a mentir, sabe? O que aconteceu, Samuel? Aí, o Divino está me ensinando a mentir. Aloares, eu vou levar. Amanhã você me conta. Se ele não levar, eu vou até e faço outro e levo para você. Viu, Adriana? Esse prato vai ter que chegar aí. Eu fiz, eu não sei se você gosta de rapinha na panela. O arroz ficou com aquela rapinha na panela, que é sensacional. Aí, Divino, o pessoal, o Divino entregou para você. Aí eu fico assim, né? Aí eu falo, porque não entregou, eu falo sim ou não. Aí eu fico naquela situação, viu? Mas hoje, Divino, o compromisso, a cobrança está aí, ó. Adriana, obrigado. Divino o resultado, você vai anunciar a que horas? Ô, Aloares. Oi, oi. Aloares. Oi. Garanto que esse arroz aqui com bacon, pimenta, bem temperadinho, vai chegar aí na sua mesa. Ó, eu vou enfrentar o que for preciso para esse arroz chegar aí no estúdio, Aloares. Pode confiar. E qual arroz? Resultado, hoje à noite... É o que, Aloares? O resultado, você vai anunciar a que horas? Hoje à noite, no intervalo do Top Chef Brasil, às 10h45 da noite. A gente vai saber quem venceu a disputa pelo melhor arroz de Goiânia. Foi a Adriana ou foi a Ademira? Não percam. Batalha é a época, hein? Beleza, então. Obrigado, Adriana. Divino, nós vamos ficar de olho no Top Chef hoje, a partir das 10h45, para a gente ver quem é que vai levar esse desafio aí. Obrigado, Divino.